O nome dela é Maria das Graças Xuxa Meneghel. Maria das Graças Xuxa Meneghel Schmitz. Schmitz. E a Maria da Graça, que teve aquele reencontro gostoso com a sua ex-diretora e ex-empresária Marlene Matos, ela fez mais uma revelação. Ela disse que o fato do namoro dela com o saudoso Ayrton Senna ter acabado, foi porque Marlene Matos simplesmente chegou pra ela e falou, sabe o quê? O quê? Ela disse. E aí? Tira o capacete. Ducha! E eu conheci o Beco, o Ayrton. Aí que eu me descobri como mulher. O que vocês terminaram? Marlene chegou pra mim e disse, você tem escolha entre a sua profissão ou o seu amor? Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Realmente era uma prisão. Nos hotéis que eu ficava, ela me trancava, fechava coisa e levava a chave. Trancava? Você ficava trancada dentro? Tipo, tem um incêndio, você não consegue sair? Não conseguia sair. Como é que as pessoas não prendem um velho babão desses que tiram o capacete e olham na criança e diz que... Agora, é o seguinte. Estranho, né? Porque aí já passa a ser cárter de privado. Porque ela pegava e trancava a chucha aí no quarto. Tá bem estranho, não tá? Essa história. Cara, é impressionante. Mas ela tá falando, né? Não tem pra que inventar, né? Já a Marlene Matos, na entrevista que deu, né? Na Ultra TV, falou que não se arrepende, faria tudo de novo, viu? É, rapaz, é... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho põe, viu? Ela sempre foi uma grande diretora dela, né? Ela que resolvia tudo. Eu lembro que uma vez a chucha deu uma entrevista assim, que o cara perguntou, não sei se foi o Gugu, né? Foi o Gugu. Quantos carros você tem aqui na sua garagem? Mostrando a mansão dela. Ela disse, olha, sinceramente, eu não sei nem quantos carros, nem quais são os carros. Porque a Marlene tem autonomia aqui, ela compra, ela vende e... Ela mesmo disse, olha, sinceramente, eu não sei quantos carros tem na garagem, já pensou. Marlene mandava e não dava, né? Agora, uma coisa é certa, uma coisa é certa, tá? Depois que a parceria entre Marlene e Xuxa, a carreira de ambas nunca mais foi a mesma. Sim. Nunca mais foi a mesma. Tanto pra Marlene como diretora e pra Xuxa como apresentadora, né? E cantora. Tchau, tchau, tchau.